A sessão solene em homenagem ao centenário das Assembleias de Deus no Maranhão foi solicitada pela deputada estadual Mical Damasceno. A solenidade realizada no plenário do deputado Najib Eichel contou com a presença do pastor Cavalcante. O parlamentar também foi homenageado no evento. Quero de forma destacada cumprimentar aqui a deputada Mical Damasceno a altura do projeto que nos honra nesse momento com a maior honraria da casa. A Assembleia de Deus é uma igreja petencostal fundada em 15 de janeiro de 1922 pelo pastor Clímaco Bueno Asa, missionário enviado a São Luís. A deputada Mical Damasceno destacou esse momento histórico e a entrega das medalhas do mérito legislativo Manoel Beck. A sessão solene é referente aos centenários da Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. É assim, não é qualquer dia que uma instituição completa 100 anos. E nós aproveitamos aqui para homenagear esses homens que representam a nossa denominação, Assembleia de Deus, para entregar a maior comenda da casa, que se destacaram no Estado do Maranhão. E assim, para nós é um marco, né? É uma alegria e Deus tem usado esses homens aí para transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Foi uma sessão bastante prestigiada e contou com a presença de membros da igreja, familiares, autoridades políticas maranhenses e, claro, os homenageados com a maior condecoração concedida pelo parlamento. Nós que fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no nosso Estado do Maranhão, quando nesse centenário, para nós é uma alegria muito grande por pertencermos a essa igreja e este dia memorável e indelévio que é a história da Assembleia de Deus nos seus 100 anos. É um registro histórico que, como iniciativa da deputada Micalda Maceno, vale a pena esse registro, pelo fato de a Assembleia de Deus no Estado do Maranhão ter percorrido a sua trajetória durante 100 anos, não somente anunciando o Evangelho à alma, ao espírito, mas também o Evangelho ao corpo, à mente, contribuindo com ações sociais de grande relevância, contribuindo com a formação educacional, moral e social da sociedade maranhense e esse é um momento muito importante para todos os assembleianos do Estado do Maranhão pelo fato de esta igreja estar presente hoje. O grupo Adoradoras da Última Hora também foi homenageado. Louvores e adoração marcaram a solenidade em comemoração ao trabalho missionário realizado pela instituição durante um século no Estado. Nós estamos, pela graça de Deus aqui, representando o nosso pastor José Guimarães Coutinho, a Igreja Centenária e a Desli, Igreja Assembleia de Deus em São Luís. Para nós é um momento importante, por fazer parte do reconhecimento desta casa, via deputada Micalda Maceno, o reconhecimento que esta igreja é em São Luís e no Estado do Maranhão. Me sinto grato, honrado, sobretudo por conta de ser privilegiado com essa alta monta, que é a medalha Manuel Beckmann. E, maiormente, por conta do aniversário da nossa Santa Igreja, a Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. A Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. A Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Obrigado.